Como é que ela vai? Como é que ela vem? Como é que ela vai? Como é que ela vai? Como é que ela vem? Como é que ela vai? 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 Como Toma, 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 pinto Toma, 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 pinta é pau Super engapuzado, não tô afim de arrumar menino Toma, 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 pinto Toma, 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 pinta é pau Super engapuzado, não tô afim de arrumar menino Ela dá condição pro The Luca Só porque ele tá na mídia Dá condição pro Fiúza Só porque ele tá na mídia Ela dá condição pro Rick Só porque ele tá na mídia Só porque ele tá na mídia Então entra na fila Tem várias, ó, então entra na fila Oi, ela que é o DJ Deluca, que é o pai do embarazamento Ela que é o DJ Fiusa, que é o pai do embarazamento Ela vem dançando, eu colocando dentro Oi, ela que é o DJ Deluca, que é o pai do embarazamento Ela que é o DJ Fiusa, que é o pai do embarazamento Ela vem dançando, eu colocando dentro Vem dançando, eu colocando dentro Ombro embalançando, sozinha a onda Da bala batendo, ela vem dançando, eu colocando dentro Vem dançando, eu colocando dentro, um brim balançando sozinha a onda Da bala batendo, eu tô na onda, eu te falo É a onda, da bala batendo, xarra, xarra, passa e xarra Aê, Deluca, dá ideia, Fiuza, vai segurando, porra BH é que? BH é nóis, caralho BH é nóis, caralho BH é nóis, caralho